Determina o número de soluções para cada uma destas equações. E dão-nos três equações aqui. Antes de resolver estas equações em particular, vamos recordar quando podemos ter uma solução, infinitas soluções ou não ter soluções. Teremos uma solução se conseguirmos, se ao resolver a equação, tivermos alguma coisa como x igual a algum número. Digamos que x é igual a... Se eu quiser ser algo abstrato, x é igual a... Ou, se na prática, se resolvermos isto, teríamos algo como x igual a 5, ou 10, ou menos π, ou o que quer que seja. Se conseguirmos resolver para um determinado x, então teremos uma solução. Então, isto é uma solução. Aqui está. Agora, se tentarmos manipular estas equações de forma completamente legítima e obtivermos alguma coisa estranha, como o 3 igual a 5, então não teremos soluções. Zero soluções. Se pensarem razoavelmente sobre isto, todas estas equações são sobre encontrar um x que satisfaça isto. Se continuarem a simplificar isto e obtiverem algo como 3 igual a 5 e perguntarem a vocês mesmos se existe algum x que, de alguma forma mágica, faça com que 3 seja igual a 5, não. Não existe. Nenhum x consegue, de forma mágica, fazer com que 3 seja igual a 5. Então, não existe forma disto ser verdadeiro. Não importa os x que escolherem. Então, se obtiverem algo muito estranho como isto, significa que não existe solução. Por outro lado, se obtiverem algo como 5 igual a 5, estou apenas a usar o número 5 como exemplo. Não tinha de ser o número 5. Poderia ser o número 7, ou 10, ou 113. Não interessa. Pensando melhor, não vou usar o 5. Apenas para ter a certeza que não pensam que é válido apenas para o 5. Se eu obtiver alguma coisa e essa coisa for igual a si mesma, o que será verdade, não interessa os x que escolham. Qualquer x que escolham, isto será verdade. Bom, então, teremos um número infinito de soluções. Infinitas soluções. Então, com estas reflexões prévias, vamos tentar resolver as três equações. Então, aqui, vamos ver. Talvez possamos subtrair. Se nos quisermos liberar deste 2, aqui no lado esquerdo, podemos subtrair 2 em ambos os lados. E se subtrairmos 2 em ambos os lados, iremos ficar com... No lado esquerdo, iremos ficar com menos 7x. No lado direito, iremos ficar com 2x. Isto irá cancelar. menos 9x. 2x menos 9x. Se simplificarmos isto, será menos 7x. Obtemos menos 7x é igual a menos 7x. E, provavelmente, estão a ver onde isto vai parar. Isto é verdadeiro qualquer que seja os x que escolham. Menos 7 vezes aquele x será igual a menos 7 vezes este x. Então, já vimos este cenário. Mas podem dizer, ei, mas não vemos aqui algo do género 13 igual a 13? Bem, mas e se fizerem alguma coisa como dividir ambos os lados por menos 7? O que estou a fazer é algo desnecessário. Vocês já entenderam que menos 7 vezes algum número será sempre menos 7 vezes o mesmo número. Mas, se fôssemos fazer isso, iríamos obter x é igual a x. E poderíamos subtrair x em ambos os lados. E obteríamos 0 é igual a 0, o que é verdadeiro para qualquer x que escolham. 0 será sempre igual a 0. Então, qualquer destas informações será verdadeira para qualquer x que escolham. Portanto, para esta equação aqui, temos um número infinito de soluções, infinitas soluções. Vamos pensar sobre esta aqui do meio. Então, mais uma vez vamos fazer isto. Vou fazer um pouco diferente. Vou adicionar este 2x e este menos 9x. Então, iremos obter menos 7x mais 3 igual a igual a menos 7x. 2x menos 9x é menos 7x. Mais 2. Mais 2. Bom, vamos adicionar. Por que não escrevi aquilo amarelo? Vamos usar a cor amarela. Mais 2. E isto é 2. Agora, vamos adicionar 7x em ambos os lados. E se adicionarmos 7x ao lado esquerdo, iremos ficar apenas com 3. E se adicionarmos 7x ao lado direito, isto vai-se embora e ficamos apenas com 2. Então, tudo o que fizemos foi adicionar 7x. Adicionamos 7x a ambos os lados da equação. E agora, temos algo sem sentido. Não interessa que x escolham o quão mágico esse x possa ser, não existe forma de aquele x tornar 3 igual a 2. Então, neste cenário aqui, não temos soluções. Zero soluções. Não existe nenhum x no universo que possa satisfazer esta equação. Agora, vamos fazer este terceiro cenário. Então, mais uma vez, talvez subtraia 3 a ambos os lados, de forma a livrar-nos deste termo constante. Então, iremos obter menos 7x no lado esquerdo. E no lado direito, iremos obter 2x menos 1. 2x menos 1. Agora, podemos subtrair 2x em ambos os lados. Subtraindo 2x em ambos os lados, iremos obter... Então, subtraindo 2x, iremos obter menos 9x igual a menos 1. Agora, podem dividir ambos os lados por menos 9 e ficamos com x igual a 1 nono. Então, estamos neste cenário aqui. De forma explícita, conseguimos descobrir um x, x igual a 1 nono, que satisfaz a equação. Então, isto aqui tem exatamente uma solução. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.